Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui para o canal. Para quem não me conhece, eu sou o Victorio e para quem já conhece, eu estou hoje aqui para mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando a como excluir ou desativar a sua conta do Facebook Lite. E para você que não sabe ler também, fica despreocupado que aqui vai ter uma setinha indicando para onde você tem que estar clicando, beleza? Para ficar mais fácil de você aprender. Então, sem mais enrolação, roda a vinheta e bora para o vídeo. Então, rapaziada, você entrando aqui no seu Facebook Lite, eu vou estar borrando essas imagens aí, beleza? Você vai estar clicando lá onde a seta vermelha está indicando, que é aqui nesses três pontinhos. Logo em seguida, clicando nos três pontinhos, você vai estar descendo um pouco até aparecer essa opção de configurações e privacidade. Você vai estar clicando em configuração. Clicando em configuração, já vai aparecer de cara essa primeira opção que é informações pessoais e da conta. Clica mais uma vez e vai estar te levando para isso daqui, rapaziada. Aqui vai estar aparecendo o meu nome aqui no Facebook e o meu e-mail. Então, você vai estar vindo nessa última opção aqui onde a seta vermelha está indicando mais uma vez. Rapaziada, aqui vai ter essa segunda opção que é a que nós quer, que é desativação e exclusão. Então, se a seta indicou, clicou, parceiro. Aqui tem duas opções, desativar conta ou excluir conta. Você vai escolher, se você quer desativar, você vem nessa primeira opção. Já se você quer excluir, você vai vir aqui embaixo, aperta em continuar. O Facebook quer uma satisfação sua porque você está excluindo sua conta. Então, você vem na primeira opção, em seguida, clica logo nesse nome azul aqui, prosseguir a exclusão. Rapaziada, se você quer deixar só o Facebook, se ele quiser excluir o Messenger, clica aqui em desativar conta. Mas, no caso, vamos desativar logo os dois juntos aqui. Só vem aqui embaixo, aqui em excluir conta, nesse nome azul, beleza? Aqui, rapaziada, você vai estar colocando sua senha. Do jeito que você colocar sua senha, você vai apertando em continuar e o Facebook já vai estar sendo excluído, beleza? Espero que vocês tenham entendido tudo certo. Rapaziada, eu não pedi no início, mas se eu te ajudei, por favor, meu mano ou minha mana, deixa o likezão aí que vai me ajudar demais. E se quiser se inscrever, se inscreve aí que mais tarde tem mais vídeo, hein? Valeu, falou, e...